Justamente essa questão, na comida, no temperos, pode, no shot. A grande diferença é que no fitoterápico, na cápsula, eu não tenho ali exatamente o pó e a cúrcuma lá, aquela raizinha, né? O pó dela ali na cápsula. Não, eu tenho a curcumina, eu tenho o extrato. Eu tenho o extrato concentrado ali. É diferente. E esse extrato concentrado é o que tem ação farmacológica. Inclusive estudos maravilhosos aí relacionando, dando aí essa questão da cúrcuma pra artrite reumatoide, né? Que tem sido fantástico, né? Os resultados. Mas tem que ter muito cuidado com outros medicamentos que essa pessoa utiliza. Então, não é todo mundo que é candidata ou candidato a tomar cápsula de cúrcuma, tá? E normalmente vem associado com piperina. Pra quê, Carol? Pra potencialização, né? Então, uma interação ali pra ter um efeito maior ainda, né? Potencializar aquilo ali, porque é o que se quer. Então, nada disso também durante o tratamento. Porque o que ela vai fazer? Ela vai inibir lá as enzimas, vai deixar o fígado mais paradinho, as enzimas, né? Eu tô dando ilustrações aqui pra que vocês entendam. Deixa ele mais paradinho e ele não vai fazer essa conversão. Aí, o que é que a gente tem? Então, esse é o raciocínio do tamoxifeno, que é um medicamento que precisa ser convertido no seu metabólito ativo. Então, nesse caso da cúrcuma, a gente tem uma redução do efeito do tamoxifeno, né? Se a pessoa usa tamoxifeno e usa cápsula de cúrcuma, tá tendo uma redução, tá? Caindo lá o tratamento dela no chão, tá? É isso que tá acontecendo. E, Carol, o pessoal que usa anastrozol, letrozol e eximestrano, que tem muita dor nas articulações. E aí, pode ser que a pessoa que tomou, não sei se tem gente aqui que já tomou com o comitante, que já tive relatos aqui, que a pessoa falou, Carol, eu ouvi dizer que era muito bom pras articulações, mas eu fui tomar e piorei. E por que que piorou? Vou lhe explicar. Esses medicamentos, eles não são profármacos. Letrozol, anastrozol e eximestrano não são como o tamoxifeno. Então, por isso que eu falo que o potencial de interação, ele é diferente desses medicamentos. Então, eles não precisam ser convertidos no fígado pra ter ação. Eles já, por si só, eles já têm ação ali. Aquela molécula, quando ela é absorvida, ela já vai pro sítio dela pra fazer o que ela tem que fazer. Que é inibir a enzima aromatase. Já falamos dessa enzima aqui, né? Inibir a enzima aromatase onde ela estiver pra evitar a transformação da testosterona em estradiol, né? E aí, em qualquer mulher, independente se você tirou o útero, se você tirou, se você tá fazendo bloqueio, né? Então, se você tá na menopausa, porque fala assim, Ai, Carol, mas eu já tô na menopausa, né? Mas você tem estrogênio circulante. Se dosar no seu sangue, aí tem. E esse estrogênio tá vindo da onde se você não tem ovário mais? Se você já tá na menopausa? Justamente vem da conversão da enzima aromatase. É essa enzima que tá trabalhando. E esses medicamentos fazem isso. Eles vão bloquear, né? Inibir essa enzima. Onde ela estiver. Então, eles fazem isso. Só que o processo do nosso fígado, ele faz a metabolização das substâncias para excretar. É essa a finalidade. Para botar para fora, substância, o que a gente chama de xenobiótico. São substâncias que vêm de fora. Então, o fígado, ele precisa transformar isso para que você possa excretar, seja lá pelas fezes ou seja pela urina. Basicamente, a maior parte dos medicamentos, né? A gente excreta lá pela urina. Então, essas substâncias, elas precisam ser afins da água. Porque a nossa urina é basicamente água, né? Então, o fígado faz esse trabalho. Agora, pense lá que agora tem uma cápsula de cúrcuma entrando e ele tá fazendo o quê? Deixando o fígado paradinho. Paradinho, o fígado tá lá. As enzimas não estão trabalhando muito. E esse medicamento, ele começa a se acumular. Porque ele precisa dessa metabolização para ser excretado. Ele é diferente do tamoxifeno. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, o que que acontece? Eu tenho agora uma concentração que tá subindo do lado de cá e não tá saindo. E aí, eu posso ter potencial, potencialização do efeito. Ah, mas Carol, isso não seria bom potencializar o efeito do anastrozódo? Não. Porque como eu falei, a gente não quer nem potencializar, nem reduzir o efeito, gente. Porque nesse potencializar, o que que vai fazer? Aumenta efeito colateral. Toxicidade. Tá? E aí, a galera que tava pensando em tomar pra melhorar a dor nas articulações, vai piorar. E não vai piorar só isso. Não vai piorar o global. Toxicidade do medicamento. Ali. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? E na oncologia, que é exemplos maiores do que esse, né? Na oncologia, a gente usa muitos venenos em forma de quimioterapia. E a gente salva a pessoa daquela doença. Mas é com a dose correta. Fazendo de forma correta. Então, o Paracelso, lá, mais de 500 anos atrás, falou isso. Que não tem nada na natureza que não seja venenoso. A diferença é a dose. Então, a questão que eu falo aqui dessas substâncias, como da curva, Ah, Carol, então eu posso comer? Pode tomar no shot. Você não vai tomar cápsula. Porque lá a concentração é infinitamente maior. E eu vou ter muito efeito sobre o fígado. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.